. 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 Eu acho que para quem é o primeiro pedaço, né? Uhul! Tá difícil com a gaveta aqui! Pra quem é o primeiro pedaço? Quem é o primeiro pedaço? Eu acho que para quem? Eu acho que para quem? Eu não acho nada, eu tenho certeza! Pra quem, para quem, para quem? Eu tenho certeza! Oh, meu Deus! Faca, hein? Gente! Mas assim, é o primeiro pedaço! Quem é o primeiro pedaço? Aqui é o primeiro pedaço! Aqui é o meu pedaço! Pelo amor de Deus, você vai cortar um boi! É? Você vai cortar um boi? Nossa, que pedaço pequeno, mano! Eu não quero esse! Não quero o primeiro pedaço, não! Tenho certeza que eu vou alemando! O que é o meu pedaço? Alemando! 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 Aqui é o Alemando! É o aqui, ó! Alemando! 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 Aaaaaaaaaaaaaaaah! Bota lá, gente! Bota lá, gente! Hudson! 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 É isso, é isso! Tá? Você vai comer o outro! Nome, não! Há! 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 Gravou, né? Gravou? Gravou? Gravou. Não vai parar. Ele faz isso. Ele faz isso. Ele faz isso. Está gravando? Sim. Você é minha. Eu gosto, gente. Pra câmera, gente. Você foi na rua, né? Na semana? Não, na semana, eu estava cansado. Eu estava cansado. Não, eu fui na rua, mas eu estava cansado. Ah, ok. Eu já estou cansado. Eu já estou cansado, mas é cansado. Mas amanhã, vocês vão para o Santos? Ok? Você vai para o Santos? Eu não acho. Eu acho que amanhã. Não. Você vai para amanhã? Você vai para amanhã? Eu não sei. Eu acho que amanhã é preciso organizar. E amanhã é preciso organizar. E amanhã vai ser o... Talvez amanhã vai ser o... Filipinas. E você? Desculpe. 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 Um minuto. Quando eu faço isso, você pode começar. Você vai para amanhã. Ok. 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 É o próprio Arcelso! A gente tem uma conversa sempre com um hebreu na cima, ou por quê? Porque... Um hebreu em Deburg Tinha um hebreu em Deburg E... Eu acho que a massa já falaram Tinha um hebreu aqui Eu não encontro E eu falo O que é isso? O que é isso? O melhor é que é o ouro do O que é isso? É... Essa volta... A primeira volta que tinha pagado o Hebreu com o Hebreu com o Hebreu... É bom? Ah, muito legal, aprovado! Parece químico! Você acha? Não, não... Parece que é toxic! Não, é... Não, isso é o Cookie Monster, gente Eu não sei o que parece... Parece beijinho Nós chamamos aqui no Brasil beijinho Beijinho O candy Não é? O sabor? Eu vou saber aquele monstro de borracha Não parece isso Bosse borracha Mazebola A massa é pequena A massa é pequena O Slow É muito bom stops Nós cumpriu Pode ser Livrova Pode ser Sim These Elesenergy de Eu tava com uma pedida, olha a mão na onda. Mas como a mão na onda. Mas olha a mão na onda. Aí passaram o que? Nunca, 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 nunca acharam. Chá, chá, chá. Chá, chá, chá. Chá, chá, chá. Chá, chá, chá. Chá, chá. Chá, chá. E eu aprendi um pouco de... Já lembro, já lembro do... É isso. Só não podemos acessar o mesmo. Um beijinu. Paca noza deixeado. É homem que eu vou usar o tanto acessível. É o tanto acessível. Batalhega. 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 português português em português, 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 português! Entender completamente como no meca por cima de la palavra. Está muito perto de Português. E se ele for um pouco de vasco? Ah, não, não, não...